Quando você tá jogando DayZ, você não pode ser afobado. Mas foi exatamente o que eu fui nesse vídeo. E bom, rapaziada, eu tava jogando DayZ com o Panzer e com o Tijolada. E nesse momento a gente tava indo encontrar o Tijolada pra depois lutear uma base militar. Acontece que nós passamos aí por uma base que a gente já tinha um certo conhecimento. E como, né, uma base inimiga, eu aproveitei pra dar uma contornada nela ali pra ver se tava acontecendo alguma coisa. E tava. Quase que eles tão construindo. Logo que eu abri um pouco ali pra direita, eu consegui ver o cara correndo com uma parada na mão. E aqui, meu amigo, se alguém te trombar e cê tiver com as mãos ocupadas, já era. Ó o cara ali, ó. Opa? Deu vou, deu vou. Deu vou. Bom, obviamente que eu tenho mais inimigos por perto. É muito difícil do cara tá mexendo na base, assim, sozinho. Até porque algumas horas atrás a gente passou por aqui e a base não tava completa. Então eles provavelmente tão construindo. E bom, dito e feito. Eu dei uma corridinha aí pra esquerda e vi mais um cara. Pra esquerda, quer dizer? Já vi outro. Dei um spray totalmente falho. Aonde? Mas depois consegui acertar alguns tiros. Tomou um. Tomou dois. Acontece, rapaziada, que nesse momento aqui que eu afobei. Afobei. Calma que eu tô avançando aqui, hein. Tem outro? Tem outro? Tem outro? Esse cara que eu acabei de rasgar aí é o Panzer, meu amigo. Só que, mano, eu não sabia. E assim, a adrenalina já tava a milhão. E com a adrenalina a milhão. Logo depois de ele ter falado que tinha mais um cara puxando nas costas, meu amigo, era impossível eu não estar emocionado aí nesse momento. Então, né, como eu não sabia, eu segui a play, rushei ele pela direita. Meu Deus. Ele não viu o avançando. Ou viu, né? Mas ele sabia que era eu. Daí peguei ele de ladinho, rasguei ele. Ah, é você, Panzer, filho da... Ai, não acredito, velho. Pois é, rapaz, aconteceu isso aí, é um sentimento horrível, mas é aquilo, né? É raro, mas acontece muito nesse jogo. E a única coisa que passava na minha cabeça depois de ter feito isso, era tentar matar o último cara. Andei um pouco pra frente aí, só que aí num momento que eu tava mais desatento, tava andando mais devagar, não tava mais correndo. Eu vi o cara, mirei nele, morri. Ai, filha da...